Quer conhecer mais sobre o pesqueiro Novo Chapadão em Peruíbe? Então fica nesse vídeo que eu vou te mostrar tudinho desse pesqueiro. Aqui, pessoal, é a entrada do pesqueiro, tá? É a porta de entrada. E esse é o primeiro lago do pesqueiro. Nesse lago aqui que eu peguei a minha primeira traíra há muito tempo atrás e depois disso que o bichinho me picou, nunca mais parei. E o legal, gente, é que o Rafael colocou um monte de tucunaressa aqui. Tem penima também aqui dentro. Só que eles estão bem, bem, bem manhosos aqui. Uma ou outra pessoa conseguiu tirar, eu consegui já tirar dois também. Mas esse lago aqui é muito bacana também, principalmente no verão. Agora no inverno tá bem difícil, mas no verão dá bom. Aê, a traíra pegou. Você viu ali? Caramba, primeiro ataque. E, ó, pessoal, essa aqui é a entrada pro restaurante e pro estacionamento ali. Aí o Rafael cria uns cavalos, de vez em quando, que ele deixa aqui. Tem mais um lago aqui, que é o lago das traíras, que é aquele ali. Lago da tilápia. E o lagão que fica aqui pra esquerda. A gente vai conhecer todos eles hoje, tá? Foi nessa reta aqui que eu peguei a minha primeira traíra. Tinha um sapinho comigo, né? Então eu vim trabalhando que nem essa isca aqui, assim, ó. Tava aprendendo a arremessar e engatou a primeira traíra. Meu, depois daquele dia nunca mais parei de pescar traíra. Terminando esse primeiro lago aqui da entrada, né? A gente vai ter o lagão das traíras aqui, ó. É esse lagão aqui que o Rafael reservou pra gente pescar com artificial à vontade. Todos os lagos podem, né? Mas esse aqui, em especial, tem mais traíras, né? Agora tá bem fraco, né? Por causa do tempo, né? Mas dá muita ação aqui na superfície no verão, viu? Passar o ratinho e tal. Vale muito a pena tentar nesse lagão. Tem uma entrada por aqui, ó. Mas eu aconselho ir por lá, tá? Dar a volta e entrar por lá. Esse, então, é o lago das traíras, né? Como eu te falei, é que agora tá bem limpo. Mas antes tinha bastante vegetação assim. Brincar com o frog aqui é uma delícia, velho. Uma delícia. Então eu recomendo bastante esse lado aqui do lago, né? Que tem essas vegetações, elas se concentram. E muitas vezes elas têm algumas no meio do lago também, tá? Desse lado aqui é meio fraquinho. Mas do meio e esse lado aqui é bem melhor. Beleza? Esse aqui é o lagão que eu sempre falo pra vocês nos vídeos, né? Esse lagão é o que tem bastante tucunaré, bastante traíra, tem tamba, pirarara, dourado. Enfim, aqui é o lago que tem mais variedade de peixe. E também, muitas vezes tem mais ação isso aqui, principalmente nas beiradas, né? Então eu recomendo esse... Bom, aqui acho que toda a beirada do lago dá bom. Aquele lugar ali, ó. Naquele matinho ali. É um lugar meio ruim de ir, né? Então dá bom, dá muito bom. Mas tem que ir com bota, sabe? Se preparar pra se molhar, porque ali tem uns lugares que tem uns buracos. Aê, primeira do dia. Ó, e é boa, hein? Ih! Aí, ó. Falou que ia tirar foto, ela foi embora. Que doideira. Vamos lá. Se elas estão batendo na superfície, a gente insiste, né? Ó. Aí. Bateu mais uma. Ah! Bom, aqui já vou até aproveitar pra dar essa dica pra vocês, ó. Tive dois ataques, tá, pessoal? E eu vi que o... Elas estão errando o bote. Então eu vou diminuir o ratinho pra elas poderem acertar melhor esse bote delas, tá bom? Aí, caramba, quase que eu peguei. Nossa senhora. Eu vi a traíra pegar. Bom, pessoal, agora eu troquei pro lastreado com criatura, né? 3 barra zero. Apesar delas estarem atacando na superfície, né? Esse lado dá muito bom com isca soft de fundo. Então vou tentar aí só pra tirar uma bucuda aí pra vocês darem uma olhada. Ó, tá vendo? Soltou. Já pegou e soltou. Muito manhosa, né? Então, vamos lá, de novo aqui, ó. Vamos ver se ela pega de novo, hein? Ó, pegou. Largou. Pegou e largou. Olha só. Mais uma vez, hein, gente, ó. Deixa eu afundar. Pegou, pegou, pegou. Aí, largou. Rapaz! Arrumar a isca. E a gente vai conseguir pegar essa traíra pra mostrar pra vocês. Vamos lá. Vamos lá, hein. Na sequência. Deixa eu afundar. Ó, pegou. Aí, agora foi. Agora foi. Agora foi, hein, pessoal. Tá vendo? É isso que eu falei, né? A isca soft com lastreado dá muito certo. Como vocês puderam ver, o lagão dá sempre bom. Deixa eu só tirar aqui o anzol aqui. Aí, pronto. Tá liberada. Já tá pulando pra caramba. Vamos pegar ela de novo aqui. Eita, nóis. Essa foi no fundo. Lastreadinho com criatura aqui. Sempre tá bom. Tá bom? Olha que lindinha. Show, né? Tem várias dessas aqui. Vamos continuar. Aí, mais uma. Mais uma. No mesmo lugar, gente. No mesmo lugar. Impressionante. Impressionante. Muito legal. Nem devido. Aí, soltou. Você vê que bacana, pessoal? No mesmo lugar. Por isso que eu falo. O lagão é sensacional, ó. Como eu peguei já algumas na isca soft de fundo, né? Vamos de plug. De meia água. Pra ver se entra até um tucundarézinho, né? Vamos lá. Aí, peguei mais uma. Aê! Showdó. Mais uma trairinha. Aí, no plug. Aí, ó. Eu comecei a usar um plug, né? Essa showdó aqui da Lucky. Deu certo. Em vez de entrar um tucundaré, entrou a trairinha. Tá bom também, né? No dia frio desse, né? Tá bom demais. Aí, choveu a noite inteira. Vamos devolver. Essa reta aqui, do lago, é a reta que sai mais tucundaré. Então, eu não sei porquê que eles ficam mais nessa margem aqui e lá pro final. Então, vale a pena vocês tentarem uns tucundarés nesse lago aqui. Rapaziadinha ali, a molecadinha, já conseguiu pegar dois tucundarés lá, né? Então, vale muito a pena fazer tentativas comer água. Ó, bem pequena, né? Iscas pequenas de cores vibrantes, tá bom? E esse é o Kuro. É o nosso amigo aqui, que é o guardião aqui do pesqueiro. Olha que bonitinho que ele é. Filhote ainda. Uh, rapaz. Eu não tô com o naré. No visual. Caraca. Solta mais ruminha, pequenininha, mas... Ó, bora. Fica, velho. Puta merda. Rapaz, tirou da minha mão a vara. Caraca, mano, que paulada, velho. Aí, ó. Double fluke. Ó. Bem no beicinho aqui. Arrastando na beira, hein? Como elas estão ativas hoje. Pensei que ia entrar um tucunaré, mas não entrou. Entrou mais uma traíra. Estão muito ativas hoje. Sensacional. Ih, olha o tamanho. Muito bonita, né? Olha só. Esse aqui é o Lago da Tilápia, né? O pessoal pega bastante tilápia, que é o pesca e pague mesmo. Dizem que tem umas traíras perdidas por aqui. Não sei, não. Antigamente eu conseguia pegar até umas pequenas aqui, mas... Bom, você sabe como é a traíra, né? Às vezes aparece em todo lugar. E pra quem gosta de pescar tilápia, esse é o lago principal pra elas. Não é que beliscou. Aí, peguei. Peguei. Não é que tem traíra mesmo aqui? Ó, pás. Você vê, né? Laguinho da Tilápia. Olha que traíra gorda que tá aqui, ó. Crescendo, hein? Crescendo muito, muito, muito. Essa aqui é a primeira traíra que eu pego nesse lago, depois de um bom tempo. Não sabia que tinha. Então, pra você ver, todos os lagos têm traíra. Esse é mais um lago, ó. Esse é o lago do Pacu. Tá cheio de pacu aqui, pessoal. Acho que esse aqui é pesca e paga também. Tem umas trairinhas. E tem esse outro lago também aqui, que é dos pacus também. Esse aqui tem mais traíra, viu, gente? Então, vale a pena. Mais dois lagos aí pra vocês se divertirem, ó. Show, né? Caraca! Que que foi isso, velho? Acredito, velho. Nossa, né? Segunda traída que arrebenta, ó. Não vai ter jeito. Aí, peguei. Olha o dublê. Olha o dublê. Dublêzão aqui. Mais ou menos, né? Ô, pegou? Aê, caraca! Tá ao vivo, hein? Caramba! Aí, ó. Não é a mesma, não é possível. Caramba! Olha essa daqui, gente, ó. Três na sequência, hein? Na sequência. De novo. Isso aqui é pico na areia. Peguei. Peguei. Nossa, traíra bruta. Traíra bruta. Bruta, bruta. Caramba! Rapaz do céu. Olha. Você vê, né? Finalzinho de tarde é incrível, viu? Quer dizer, hoje o dia inteiro, né? Foi incrível. Impressionante, viu? Muito bem. Está. Mais uma traíra no dia de hoje, hein? Ô, tchau. Impressionante. Peguei. Aê, agora foi. Mais uma traíra. Nossa senhora. Caramba, rapaz do céu. Olha só. Que louco, cara. Que louco, mano. Que louco. Aí, soltou. Uma atrás da outra. Impressionante. Aí, sim. Mais uma traíra. Olha isso, mano. Que impressionante. Caramba. Eu estou abismado com isso. Como elas estão ativas hoje. Olha. Faz tempo que eu não via o novo chapadão assim, cara. Eu sei que tem muita traíra, mas hoje está demais. Ah, pegou. Pegou. Mais uma traíra. Caraca. Está demais, velho. Está demais. Está demais. E é boa, hein? Essa mais uma traíra boa, rapaz. Caramba. Intervalo de 15 minutos, hein? Quatro traíras, velho. Impressionante. Se no horário que eu cheguei já estava bom, imagina. Agora é o final da tarde. Estão tudo no plugue de meia água, cara. Olha isso. Gorda. Gorda, gorda, gorda. Coisa linda, né? Aê, mais uma, ó. Soltou. Caraca, gente do céu. Pegou mais uma, ó. Caraca. Caraca, mais uma. Mais uma, não pula não. Perdi a conta de quantas traíras a gente pegou já. Tudo nesse porte aqui. Impressionante. Pegou, pegou. Pegou, pegou. Mais uma, ó. Que linda. Mais uma. Impressionante. Pesqueiro novo chapadão. Caramba, aqui, ó. No pé. No pé, velho. Dá pra acreditar um negócio desse? Tá no pé, velho. Impressionante aqui, ó. Ela tacou. Ih. Mais uma. Meu Deus, parece até a mesma. Espero que vocês tenham gostado do pesqueiro novo chapadão. É um resuminho, né? Do que tem por aqui, sabe? A gente não consegue mostrar tudo. Porque o pesqueiro é muito grande, né? Mas convido vocês a virem aqui. Dar um pulinho aqui. Pra tentar umas traíras aqui nos Tucunares. Beleza? Se você curtiu esse vídeo, deixa um like, comentário. Compartilha os seus amigos. Ajuda o canal a crescer. E me segue lá no Instagram. Que eu coloco bastante coisa bacana também. Tá tudo na descrição do vídeo. O endereço do pesqueiro também vai estar lá. Tá bom? Forte abraço. Tchau.